Aqui é a Alga no 21, aqui é no 21, olha com esse carro irado, olha que Alga, olha o mercado ali, olha o que você vê, dois lados de Alga, opa, tem que estar passando salame aqui para você ver, olha, tudo aqui no 21, olha, olha esse carro aqui, olha o prejuízo, olha, olha aquela, aqueles, como é chama? Aquele carro ali, olha, esse nome, é aquele carro aqui, olha para você ver, olha o Lama, já está lá no pé aqui, olha ali, é tudo ligado aqui, aqui é no 21, 21, cai em 21, Osato, São Paulo, nossa, que prejuízo, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Olha o inglês universal Sujando, para! Olha a bagaceira Olha essa parte aqui Olha que bagaceira Olha Olha Tudo ali é carro, olha Olha a farmácia Olha o açúcar, arrebentou a porta do açúcar ali Olha aqui na faixa do trem Olha a parte do trem Olha só Olha só, olha esse carro aqui Olha aqui, olha Olha essa parte aqui Olha aqui Que é um regaço da bagaceira Olha aqui Olha que carro aí, olha Esse carro aí é feira total, olha esse carro aí como ficou Olha aqui Olha aqui